Rapaziada, essa gaveta secreta, ela fica exatamente aqui ó, estou no banco do passageiro, beleza? Ó, vou pegar ela aqui ó, aqui ela tem uma trava ó, você puxa pra cima e puxa a gaveta pra frente, e é porque eu passei um silicone aqui. Salve rapaziada, beleza? Bom dia, mais um vídeo no canal, e o vídeo de hoje é um tanto quanto curioso, e um tanto quanto novidade, enfim, vamos lá. Rapaziada, eu tava rodando ali o grupo da Audi, né, cada carro que eu tenho, ou até os que eu não tenho, mas os que eu gosto, eu entro nos grupos, né, nos fóruns, aí eu fico pesquisando sobre o carro. Me deparei que a Audi A3 tem uma gaveta secreta, entre aspas, porque eu não sabia que existia, mas eu desconfiava. No manual fala referente ao kit de primeiros socorros, e por incrível que pareça, quando eu comprei esse carro, eu vi uma cruz verde aqui no banco do passageiro, e eu falei, cara, o que que é? Aí eu apertava e não vinha, não tinha nada, tá ligado? Foi, ah, deve ser algum acabamento do banco, alguma coisa. Meu amigo, vou mostrar pra vocês o que que tinha nesse acabamento do banco, que eu descobri depois de um ano que eu tinha o carro. Acompanha. Então rapaziada, seguinte, no acabamento, a minha gaveta, no meu caso, ela tava meio emperrada, tá ligado? Eu passei até um silicone nela pra ela deslizar, pra me abrir agora, inclusive no vídeo, com facilidade. Falam nos grupos que é muito difícil um Audi ter esse kit aqui original, beleza? Por quê? Porque geralmente os antigos donos já mexeram, já tiraram, já usaram, já venderam, tudo. Mas, olha isso aqui. Rapaziada, como eu falei pra vocês, graças a Deus a gente achou um Audi A3 muito íntegra. Só que esse carro, eu comprei ele, veio com manual, veio com chave reserva, veio com as chaves que des... Tira o somzinho, esse som aqui ó, com as chaves originais, que inclusive eu deixo elas aqui no painel, depois eu mostro pra vocês, beleza? Veio com tudo isso, completinho, completinho, nota fiscal de fábrica. Depois eu vou fazer um vídeo só tendo uma base, mais ou menos, como que seria ter um carro desse em 2002, mais ou menos aí seus 20 anos pra trás, pra vocês verem que interessante seria. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E cara, tá lacrado. Tá ligado? Tipo, tem tudo aqui, eu pensei, tem tudo aqui, não está faltando nada nesse kit e está tudo lacrado. Nunca foi mexido. Tesoura, bisturi, mano, tudo, 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 tudo. Tem as validades que era de 2002, cara, tudo. Eu vou mostrar pra vocês com detalhes, fechou? Então, acompanha aí. Após mostrar o que aqui vem, eu vou mostrar depois na onde que seria essa tal gaveta secreta aí que tem nos Audi A3, fechou? Rapaziada, posicionei o ring light aqui no carro aqui. Vamos abrir aqui o kit pra quem tem curiosidade aí ver, né? Beleza? Aqui a etiquetinha, tá vendo? Ó, 2002, fevereiro de 2002, né? Primeiros socorros, vamos lá. Ziperzinho aqui que fecha ela por completo. Bolsinha de nylon, né? Material de nylon. E bora lá. Primeira coisa, rapaziada. Alguém sabe o que que é isso aqui? Vai vendo. Sim, isso daqui também estava no carro. Eu acho que é um tipo de seda. Se eu estiver errado, me corrijam, porque, rapaziada, de verdade, não entendo nada sobre isso. Mas eu creio que seja algum tipo de seda daqueles tempos. Os mais antigos aí do canal, por favor, me descrevam. O que que seria isso? Comenta aí. Tesoura, daqueles modelos brancos. Olha a etiquetinha dela aqui, ó. É, aqui, ó, desse lado. Beleza? Tesoura. Fechou? Tá até meio enferrujadinha, vai vendo. Além da tesoura, temos aqui, é... Essa paradinha aqui de algodão, que no caso se chama compressa, né? Tem aqui, ó, lacrada. Nem foi mexida, rapaziada. Nem nada. Ó, as etiquetinhas. Tá vendo? 2001, fabricação, ó. 12 do 7 de 2001. É, bora lá. Outra compressa. Temos aqui também. Aqui a gente tem uma atadura, né? Atadura de crepe. Bem das antigas. Todo mundo tá ligado? Hoje em dia ainda vende isso, né? Ainda vende hoje em dia. Nunca foi o caso de usar, mas... Tá aí, ó. Beleza? Aí outra atadura aqui também. Fechou? Lacrada todas elas. Temos aqui duas luvas. Olha a cor da luva, rapaziada. Lembrando, todos os sacos estão lacrados, ó. A câmera foca perfeitamente. Tá vendo? Nenhum dos sacos estão violados. Tá vendo o saquinho, ó. A luva chega tá amarela. Duas luvas. Beleza? Temos aqui essa paradinha aqui. Que ela é pique um crepe, né? Ó. Fechado também, ó. Fechado, ó. Nenhum tipo de rasura. Temos essa tesoura, né? Chamada tesoura ponta redonda. De aço niquelado. Fabricante aqui também. Beleza? A tesoura, ó. Deixa eu puxar ela pra fora. Ela já tava desse jeito aqui, tá, rapaziada? Eu não tô abrindo agora. Tava desse jeito, ó. Tá até meia dura. Tem uma etiqueta aqui nela também, ó. Alguma nomenclatura. Escrito Erwin Gutt. Bom, não sei o que significa. Mas, tá aí. Uma tesoura. Aqui temos também bandagem triangular da marca Kramer. Não manjo. Olha a fabricação. Janeiro de 99. Olha a validade. Janeiro de 2004. Beleza? Lacrado, rapaziada. Essa rasura aqui foi eu que fiz na hora que eu abri na emoção. Mas, totalmente lacrado. E só. É isso daí que temos esse kitzinho aqui. Beleza? Da Audi. Pra quem tem curiosidade. Pra aqueles caras que é purista. Tá ligado? Os puristas. Os puristas que querem tudo original no carro. Pois é. Então, exatamente esse kit aqui que tem. Beleza? Quando eu postei lá no Instagram. Tem uma galera de Audi que me segue, né? Eu sigo uma galera de Audi também. Porque eu gosto. Então, quando eu postei no Instagram. Me perguntaram se eu vendo. Rapaziada. Não vendo. Beleza? Tudo que tem nesse carro aqui. Eu tento preservar o máximo que eu posso. Que tem de original. Porque isso daqui. Aumenta muito o valor. Principalmente na revenda, né? A gente sabe que carro. Carro antigo é muito desvalorizado. Porém, quando ele tem alguns kits assim. Desse tipo aqui. Isso daqui valoriza muito o carro. Manual. Uma chave reserva. Entendeu? Por exemplo. A chave triângulo desse carro. Nunca tinha sido mexida. Entendeu? Nunca tinha sido mexida. Eu tirei o lacre da triângulo. Sabe quando tem acidente? Aquele triângulozinho que a gente coloca na estrada. Depois eu mostro isso lá atrás. Eu já mostrei no Instagram. Fechou? Então é isso. E rapaziada. Aleatoriamente. Aleatoriamente. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar com uma mão. Ai, vamos ver. Vamos ver se dá. Ó. Gostou do ledzinho? Gostou do ledzinho? Dan Leaf Imports, hein? Dan Leaf Imports tem esse ledzinho aí pra você. E aí quando eu abrir a gavetinha. O que é que eu me deparo? Vai vendo. Talão de cheque, rapaziada. Talão de cheque. Por que que eu tô mostrando isso pra vocês? Porque isso daqui vai fazer parte do próximo vídeo que eu vou fazer. Muitos falam e muitos sabem. Audi A3 em 2002 era um carro de quem tinha realmente uma condição financeira. Uma condição bacana. Entendeu? Esse carro aqui, se eu não me engano, a nota fiscal dele tá em 54 mil. Em 2002. Vamos chutar aqui o salário mínimo em 2002, cara. Mano, sei lá. Eu vou chutar alto. Que fosse 400 reais em 2002. Lembrando, vou fazer um vídeo só disso. 400 reais. Você imagina pro cara ter um carro de mais de 50k. Mano, é muita grana. É muito... O cara pra ter um carro desse naquela época. Tinha que ser um cara da hora hoje. Porque você fazendo uma conversão direta. Eu creio que mais ou menos aí uns 150 mil. Hoje. Em 2022. Fechou? Então eu vou fazer esse vídeo pra vocês. Eu acho que é um vídeo muito interessante. Não vai fugir muito da proposta do canal. E vai matar a curiosidade de muitos aí também. Então a gente tem aqui um famoso restinho de rico. Beleza? E aí eu encontrei esse estalão de cheque aqui. Essas folhas de cheque, rapaziada. Óbvio. Eu não vou mostrar o nome aqui. Porque aqui tem CPF. RG. Tem uns dados aqui de um dos donos, né? Esse carro aqui teve... Se eu não me engano, teve três donos. Eu sou o terceiro dono. Ou eu sou o quarto. Alguma coisa assim. Então aqui mostra, né? As datas. Por exemplo, aqui ó. Deixa eu achar um aqui. Vamos lá. Vamos lá. O antigo dono desse carro, ele foi um médico. Se eu não me engano. Pelo que eu pesquisei, tá? Como tinha os dados aqui, cara. Eu fui pesquisar a vida do cara, né? Ele era um antigo médico. Então, ó. Vai vendo. Olha que interessante. Tem uma informação aqui, ó. Vou virar a câmera. Tem uma informação aqui, ó. Que o cara pagou um aluguel de R$950. Nove do nove. Beleza? Isso aqui do ano de 2002, tá? Não vou mostrar os outros detalhes do cheque. Porque contém os dados, como eu falei. Então imagina. O cara tem um carro desse nível. Beleza? Em 2002. Aí o cara tem um aluguel nesse valor. É em 2002. Hoje, um aluguel de R$900. Todo mundo sabe aí que hoje é um aluguel um pouco mais alto, né? E pra vocês terem ideia, a gente achou isso daqui. Cara, tem uma história muito interessante por trás disso daqui. Tem umas paradas meio obscuras, tá ligado? Nesse cheque aqui, escrito umas paradas aqui atrás. Sobre fiança e tudo. Mas eu não vou mostrar, porque eu acho que não é tão bacana, tá ligado? Mas eu achei esse cheque aqui, né? No... Na gavetinha secreta ali. Beleza? Queria eu que fosse dinheiro, né? Mas não é. Enfim. Faz parte da história do carro. Agora eu vou mostrar pra vocês onde fica essa gaveta secreta. Secreta, entre as. Rapaziada, essa gaveta secreta, ela fica exatamente aqui, ó. Estou no banco do passageiro. Beleza? Aqui, ó. Embaixo. Deixa eu ver se eu consigo tirar o ring light pra cá, pra mostrar. Aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo que tem esse tipo de gavetinha aí? Tá vendo que ali embaixo tem até uma cruz. Uma cruz, acho que branca com verde. Pois é, rapaziada. É... É aí onde que tá a nossa gaveta secreta, entre aspas aí. Ó. Vou pegar ela aqui, ó. Aqui ela tem uma trava, ó. Você puxa pra cima e puxa a gaveta pra frente. Ó. Ela já emperrou de novo, ó. E é porque eu passei um silicone aqui. Opa. Saiu. Ó. Olha como a minha tá rígida. Vou passar de novo. Um silicone pra ver se ela desliza mais. Mas é isso aqui. Essa é a gaveta que tem aqui no banco da Audi. Essa gaveta aqui, ela comporta um quilo. Beleza? Capacidade pra um quilo aí. Um pedaço de não sei o que aqui. Enfim. E ó. Ó o espacinho dela aí, ó. Gavetinha secreta. Rapaziada, eu não tinha mostrado no vídeo, mas a gaveta, ela cabe exatamente o tamanho da bolsa, tá? Vai vendo, ó. Foi feita perfeitamente pra cá, né, mano? Coisa original, é outra parada. Então, tá aí, ó. Top demais. Top demais. Tem um Audi A3, corre lá agora e vê se o seu ainda tem esse kit de primeiros socorros, que é extremamente raro você achar nas Audi A3 aí hoje em dia. No dia que eu descobri, rapaziada, eu corri aqui no carro e eu vi essa gavetinha, viu? Quando eu abri, que eu vi que tinha essa parada aqui, eu falei, nossa! Aí eu postei lá no Instagram e a rapaziada gostou também. O pessoal que segue que tem áudio gostou. E aí eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês. Então, é um vídeo muito simples, né? Não tem muito o que agregar, somente pra quem tinha essa curiosidade. É isso que tem nessa gaveta, beleza? E pra quem abriu a gaveta e não tinha nada, são esses os itens que tinha. Fechou? Então, é isso. Quero deixar esse vídeozinho aí pra vocês. Rumo, novamente, rapaziada, ajuda a gente. Você que tá assistindo esse vídeo chegou até esse momento aqui. Estamos com a meta de chegar a 2 mil inscritos aí até o final do ano, até janeiro, beleza? E aí eu conto com a ajuda de todos. Puxei no meu Insights, hein, ó. De 100% do nosso público, 92% não é inscrito, rapaziada. É aquela pessoa que entra, vê o vídeo e sai fora. Então, se você chegou aqui, se inscreve no canal, beleza? Não custa nada pra você, mas custa muito pra gente, criadores de conteúdo. Então, ajuda a gente aí, fechou? Se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou dessa gavetinha, desses itens que vêm, beleza? Se tem alguma dúvida, comenta também aqui, fechou? Tamo junto, Deus bençoe e bom dia!